Bru, agora é a Louda aqui de novo. Olha, 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 olha como ele vai. Alguns momentos depois... Ô, cara, velho. Cara, ele deu a coveola certa. Que isso? Tu ouviu o barulho? Fala comigo, baratas e bem-vindos para mais um vídeo. Rapaziada, ó quem tá aí, ó. Negrix, Gabriel Zira. Negrix, Patrick, né? Porra, eu ia falar, o Negrix não conseguiu. Na verdade, tava colando, moda, última hora. Deu o imprevisto, né? Ele não... Por que a gente tá aqui, gás? Hoje nós vamos gravar várias paradas. Mas a primeira que a gente vai mostrar pra vocês, né? Fala vocês. Olha como que tá o riozão, velho. Dá pra nós caminhar até a ponta lá. Então a gente vai subir caminhando lá. E o que a gente acha, né? Vamos explorar a pé. Pra vocês verem como que ficou o pós-rio, né? Tá chovendo um monte agora. Então, como tá vindo muita água do rio, o fluxo d'água é forte pra manter a conexão. Então vai manter um bom tempo, tá ligado? E, rapaziada, como vocês viram no vídeo antecipado, tava o mar, tava conectando aqui, fazendo... Esse rio tava cheião aí, o editor vai pôr pra vocês aqui, ó. Como tava até ali, ó. E já tava o mar, tava conectando. E a gente abriu uma entragia bem no meio e conectou toda essa água aqui que tava cheia. Olha como é que era de areia aqui embaixo, ó, velho. Por isso que tinha a placa de perigo de pular aqui, que não era pra pular, tá ligado? E pra quem acha que... Eu botei no título que a gente secou o rio da cidade, né, gás? Mas o rio... Isso aqui é o fim do rio. Então aqui o rio já acabou, tá ligado? A nascente é lá pra cima. A gente vai subir e ver quando que começa a ficar fundo lá pra cima, tá ligado? Porque aqui, como é o fim, já tá seco, né? Obviamente. Que é o normal. Todo rio do mundo vai pro outro rio que acaba no mar, gás. Então esse, no caso, é o fim do rio já, gente. Vários rios. Mas vamos subir lá então, né? Vamos dar ali. É isso? Vamos dar, rapaziada. Subi a pezão aqui, ó. Botei, ó, rapaziada. Botei a roupinha pro Gabriel, pro Patrick daqui, uma topa a roupa deles, velho. Quentinha. E eu botei o neoprene, gás, porque tá com previsão de temporal, né, velho? Então, ó, gás, só pra vocês entenderem. E a primeira coisa do rio, pra vocês se ligarem, né, cara? Gás, o ser humano mexer com a natureza é duas coisas. Não é seguir o fluxo do rio. O natural é o rio ir pra lá. O que o ser humano estraga? O que é a coisa que mais estraga a fauna do rio? Represa, velho. Então, pra gente ter água, a gente f*** os animais. Isso é uma verdade da vida. Dá um bip no F. E, infelizmente, é uma verdade, né, gás? Tu prefere que o peixe morra, tipo, porque tem uma represa e ele não consegue seguir o fluxo natural ou morrer de sede, né? O ser humano é, estrói com tudo. Essa é a verdade, né? Rapazes, ó, aqui desce esgoto, ó, velho. Então, esse rio que vocês viram cheião, desse lado aqui vem o esgoto da Brava, cara. Olha só, isso aqui é esgoto, velho. É água que é tratada, obviamente, e vem pro esgoto depois, ó. Então, o rio, ele é rio que lava de cima e essa parte aqui é esgoto. E ali é a água que vem do mar, ó, quando conecto, né? Olha só o marzinho trazendo a zona. Ó, ó, rapaziada. O mar, quando tá o nível mais alto, ele estoura aquela barragemina, que era o que tava aquele dia, e traz água. Caramba, ó. Eita. Tem mil coisas de ser humano que faz. E a outra coisa, guys, é tipo o esgoto, tá ligado? O esgoto conecta aqui. Então, se o esgoto fica aqui parado, é pior que o rio, que fica o esgotão apodrecendo o rio. Olha como o rio tá muito mais limpo agora, que tá vindo água do mar, né? Vai dizer. Exatamente. O rio tava podre, por quê? Por que que é o rio da bosta? Porque vem o outro direto aqui, velho. Se o rio não conecta no mar, vai apodrecendo, ó, por causa do esgoto. Então, vamos dar, né, rapaziada? O cara vai pescar lá. Guys, eu mudei umas coisas da cor da GoPro, e o próximo me disse, pô, melhor ou pior a qualidade. Eita, é aí. Eita, que bonito esse, velho. Nossa, olha como a água tá limpa, cara. Por isso que é bom quando o mar sobe, né, velho? Porra, é mais bom quando o marzão sobe, a água vem limpa do mar, velho. Tipo, o Balneário Camboriú, que é a cidade que eu moro, ali é tão suja de água, por quê? Porque é um buraco, assim, ó. Então, o mar, mesmo vir água do mar, não tem tanta água suficiente pra limpar. Por que que bombinhas é limpa, a gente mergulha? Porque lá é pra dentro do mar. Então, lá, você recicla. Só que vai chegar um ponto que não vai mais reciclar, né, velho? O ser humano joga muito lixo, cara. Não tem o que fazer com esgoto. Vai evaporar o esgoto. É importante que você preserve o meio ambiente, cara. Que o lixo, ele não some, velho. Ele vai acumulando. Olha só, velho. Doideira. Ó, aqui nós tava em cima da boia voando. Ó, o cara já tá de barco lá, mas tá raso. Ó, mas aqui tá tudo coberto. Vai o manguezão ali, ó. Ó, o Gabriel tá com nojo. No dia lá, entrando na água, não teve nojo, né, vagabundo? É, na área de entrar. Ó, mas tá fodrão mesmo. Ótimo pra nadar. Olha lá, velho. Nós temos que atravessar lá pra ver. Olha aquele lado lá, cara, como é que tá. Será que dá pra atravessar aqui mesmo? Ah, vamos tentar, eu vou. Qualquer coisa eu vou na frente, pisar em serifo. Ah, rio da bosta. Nossa, é melhor nadar do que pisar nessa bosta, eu acho. Caralho, tá muito bosteado mesmo, velho. Vocês não conseguem ver, rapaziada. Tá afundando isso aqui, ó. Ah, tá fiorando, guys. Tá fiorando. Oi, tá afundando? Olha, olha meu rastro preto aqui, ó. Olha o rastro. Caralho. Era o famoso rio dela, bobosta. Nossa, tá ficando fior. Esse ninho não é trouxa de ficar aqui na bosta, ele fica lá na beirinha que é lindo. Ô, agora passou, agora passou. Aqui já tá melhor. Aqui ficou os kingsides. Chegamos do outro lado. Uma hora que afundou até a canela. Sim, afundou demais, velho. Bom, guys, é assim que é o rio embaixo, ó. Quando não tem rio, velho. Duvidei de peitar aquele quero-quero lá, Gabriel. O Gabriel é maldoso, cara. Só a carinha de anjo mesmo, porque de resto... Olha só que doideira andar aqui. Eles não iam botar ovinho aqui onde é o rio. Ó, o cara tá um pertão aqui, velho. Vai peitar, magrão? O Gabriel aqui tá puta-se, irmão. Vem pro fute, vem pro fute. Vem pro fute, vem. Vem pro fute. Tadinho. Mas eles não iam botar ovo aqui, né? Não são bobos. Olha só, guys, que coisa boa. Mas é assim, ó. Lá era assim, só que deu as vezes pior. É o mesmo barulhinho quando tu dá aquela cagada e dá aquele glute. É o mesmo barulho. Tá ligado? Ô, pulou alguma coisa aqui. Ô, guys, um dos planos é nós pescar também, velho. Só que nós tínhamos que conseguir uma vara. Ó, aqui tá afundando. Ó o movimento aqui, velho. Ó, aqui tem muito peixe, velho. Pode ver quando a gente vem perto, eles vazam. Ô, editor, mostra pra rapaziada. Ó, onde nós tá? Nós estamos no meio do rio, velho. Mostra como é que não tem que, nossa, um colchão inflável. Aham, onde o Gabriel caiu na água aqui. Meu, olha só, velho. Caramba, olha só. Nossa, velho, que ludo. O bom é que sobreveveu hoje, gurizada. Nunca mais fica doente. Nossa, tá pior aqui mesmo. Olha fundo que vai, velho. Você tá sem correndo. O cara veio de calça ver mudadinha, isso aí do Gabriel. Caramba, velho, de verdade, cara. Esse rio assim, pra ficar assim. O que acontece, o mar é que regra tudo no mundo, tá ligado? O mar, tipo, por isso que tu estragar o mar... Ah, da onde que vem o ar que a gente respira? Vem das árvores, velho. Vem do mar, velho. Vem das algas, vem dos bichos ali do mar, velho. As árvores, tipo, é uma parte muito pequena do ar que a gente respira. Então, se estragar o mar, estraga tudo. E, tipo, o mar regula tudo. Ó, será até o joelho, velho. Ô, dá pra nós ir e ver o que tem ali, pô. Ô, nós queríamos entrar, não deu. O cara tá olhando pra nós, ele acha que nós vamos expor a casa dele. Ô, pior é que se o cara viu o vídeo e descobre que nós invadimos a casa. Ô, dá pra seguir. Será que aqui é esgoto mesmo ou a água só desce aqui? Nossa, aqui tem anaconda aqui também, velho. Anaconda, sucuri, caramba. Nossa, mas aqui tá podre mesmo, velho. Eita, parece. Ó como é que segue pra lá. Cara, olha o pé do rapaz aí, como é que ficou, velho. Olha o meu. Oitão. Mais uma gama da escuridão. O bom é que agora não queima mais o pé, né, velho. Tem uma cobra embaixo desse negócio. Mas as cobras não vão ficar embaixo do barro, né? Só ser uma cobra tatu. Ô, mas tá muito podre isso aqui, velho. Eu prefiro pisar na água, eu acho. Ô, imagina a gente bote aqui, ó. Pega aqui e já fura. Nossa, aqui tá firme. Ô, estamos chegando no fim, eu acho. Ó só. Nossa, pode ser que nunca subir um rio seco, né, gays? Isso assim, gays. Água vem de lá, cara. Eu acho que é algum esgotão mesmo. Todos os rios que existem no mundo, eles vão se conectando. Vão caindo. Até que ele cai em outro rio. O último ponto do rio, o final do rio, é o mar. Por isso que não seca o rio. O rio nunca vai secar. Vai secar quando nós acabar com a natureza total. Chegamos no fim da linha aqui, gays. Uh, aqui não dá pra passar, velho. Bom, acho que aqui a gente não tem o que fazer, não, velho. Meu, o cara vai explorar uma coisa, acha uma trilha. Ô, é uma trilha aqui, tá? Não, isso não é assim. Ah, shit, olha a altura. Ô, que área é movedista na hora. Vou seguir o outro lado do rio agora. A gente vai até o limite. Desse lado a gente nunca veio, conseguimos explorar. E agora vamos seguir por lá de lá. Voltamos pro meio aqui, rapaz. Cara, é uma conexão ali, sai água de todos os cantos. A gente olhou, vem água do manguezal. Como eu falei, fim de rio vai conectando a água todo canto a canto, né? Se fosse assim, só pedra até lá. Aqui tá sem bosta, gays. Aqui o fundo tá fixo. Passamos, passamos. Ô, essa passada foi fácil, hein? Agora é lodo aqui de novo. Olha, olha, olha. Olha aí como ele vai. Skiando na bosta. É louco, hoje tá mó frio, hein, mano? Só faltou trombar aquele cara lá dos incríveis lá, o gelado. E aí, ele aí? Salve, gelado! Nossa, se tu caí aí, só lamento, velho. Tamo chegando, gays. A gente tá chegando quase na casa, velho. Hoje não vai na casa, obviamente. Porque eu acho que o cara foi pra ali. Ou ele foi pescar, velho. Ô, 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 o boizão. Caralho, que grande, velho. Olha outra conexão aqui, velho. Que água vem de lá, ó. Tem que levar em conta que o fluxo do rio é sempre descendo pro mar, gays. Ô, olha o manguezal tenso aqui, velho. Ô, aqui é tenso o negócio. Ô, aqui tá paradão, ó. Dá medo, né? Parece um terror. Olá, ali, ó. Bom, então tem gente que vive aí mesmo, gays, na casa. Vamos entrosar. Ô, pior, nós vamos ter que voltar esse lodo depois. Cuidado que aqui embaixo tem uns espinhos, velho. Ô, 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 ô. Ó os patinhos, ô. Ó os patinhozinhos. Ué, essa ilha aqui, velho, cara. O editor talvez você tenha que botar uns anos depois do vídeo, velho. Pra galera ver como é que tava antes. Fazer uns anos depois, tá ligado? Tipo, ir mostrando como é que tava aqui. Essa ilha aqui é cheia daquelas formigas grandonas. Formiga? Aqui, ó. Nós atravessamos por aqui. Ô, mas muito buraco. Olha aí, ó. O final da trilha. Ah, pode crer. Tem que ficar esperto. Onde piso. Nossa, aqui passa no rio, né, velho? Não. Ah, aqui então, né, tá. Os cracudos vêm a colher aqui encerrada e olha lá. Ah, na casa? Pode crer. É, mas é fácil pros cracudos vêm aqui do que ir pelo mar, né? É uma coisa bem aqui. Nós íamos e nadava pra lá. Já pescava aqui. Ó, deslize de rio. Não dá pra travar, Gabriel. É mais pro. É igual o skinboard isso aqui. Tamo arregando aqui a pé, guys. Olha só esse rio aqui. Traiçoeira, velho. Aqui é aquele rio que saiu jacaré assim, ó. Bom, guys, aqui realmente, ó. O limite aqui, ó. Nós indo no meio desse rio aqui, caminhando, já vai ficar tenso, velho. Porque aqui... Porra, a gente de novo ficou bloqueado, né, velho? Só na esperança que alguém caia aqui pra gravar. Achei o taco de Poseidon aqui, rapaziada, ó. Esse aqui é outro lado do rio, velho. Aqui é onde mais tem água. Porra, aqui não dá pra subir nem de bola, nem nadando, nem de... Deu merda. Olha isso, velho. Eu me enterrei, cara. Porra, esse rapaz ali é movediça. Que isso? Tu ouviu o barulho? Tentamos gravar o cara, velho. Cara, ele deu a bombiela certa. Eu sabia, velho. Quando eu não gravei, ele caiu, velho. Acabou, porra, ele fez um tapete assim, ó. Vai lá, então. Quase caiu lá. Aqui no fim tá pura coisa de areia, velho. Pô, na moral, tá melhor no rio que fora. Cara, achei um lugar mais fundo, rapaziada. Nossa. Olha a minha perda. Nossa. Parece que eu fiquei pensando... Meu amigo, vamos passar nesse rio. E aí, pra finalizar, a gente vai mostrar pra vocês o que faltou, que é o comecinho do rio aqui, onde foi estourado. Embaixo da ponte, ó. Ponte de água vem até aqui em cima. Como é que tá agora? Ótimo, agora ficou bonito a passagem. Última parte, ficou uma passagem reta, como todo o rio normal, né? Olha que bonito, parece uma piscina infinita, velho. Vai dizer, parece uma piscina infinita. O marzão que deu, ó. O mar, o posto da vida, foi pro pau. Foi aquele mar gigante, Promer. Deixa eu nem gravar pra vocês o último mar gigante. Vamos lá, hoje tá perigoso o mar que tá... É isso, rapaziada. Esse é o post aí. Esse é o post, pra vocês verem como é que ficou o rio e o mar. Tem fé, né, rapaziada. Tamo junto, vem lá pela presença do Maraca do Estadual Especial agora. E aí, Zé, rapaziada. Tamo junto. Relaxa. Virem, né? O Estadual Especial de hoje vai para o Ryan Underline GZ. Parabéns, Boizão. Você é bravo demais. Palminha Foguinho. Anderlana Caristeno. Parabéns, Boizão. Coraçãozinho, Coraçãozinho. Palminha, Palminha. Pro Luciano, Anderlana. Parabéns, Boizão. Sucesso. E o GFogo, Anderlana. Parabéns, Boizão. Sucesso. Palminha e um monte de coisa de troféuzinho, rapaziada. Era meu aniver. Comentário meu. Tinha uma foto do Instagram. Quem quiser aparecer, e dá-lhe. É nóis, rapaziada. Só comentar lá. Um beijo.